Quando eu fiz o alho poró grelhado Eu separei estas folhas, algumas eu já guardei no congelador Mas essas daqui eu vou usar para fazer o meu sal, aqui no caso Bom, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que eu gosto de cortar Eu vou cortar assim, aqui ao meio No vídeo como cortar legumes e verduras Você pode ver que eu vou inicialmente cortar em julienne bem fininha E depois vou cortar em banoise, que serão uns cubinhos Então agora a gente corta umas fatias bem fininhas Esse processo vai garantir que não fique muito tempo no forno para desidratar Agora que você já fatiou nos palitinhos de julienne É só cortar nos quadradinhos da banoise Pronto Pronto Aqui temos já o alho poró bem picadinho E agora é só terminar de cortar as outras folhas Eu tenho aqui esta pimenta que não é uma dedo de moça Na embalagem, quando eu compro aqui em Portugal, está dizendo que é uma malagueta Mas você aí no Brasil, eu recomendo se você quiser usar Porque também se você não quiser usar não tem necessidade Você use uma dedo de moça que ela fica mais suave Outra coisa, eu durante muitos anos mexi muito com pimenta Então eu tenho meio que uma resistência Mas eu sempre recomendo que você for mexer com pimenta Fatiar, cortar ou limpar Use luvas, porque elas podem vir a queimar E assim você não ter o perigo de passar a mão no olho Ou colocar na boca e se machucar Então agora aqui eu vou cortar a cabecinha Esse cabinho aqui da pimenta Vou cortá-la ao meio E vou retirar as sementes Com aquela película onde ficam as sementes grudadas Que é justamente onde tem a maior concentração de picância da pimenta Na parte da polpa não tem tanta Eu vou, na hora que eu for arrumar no tabuleiro A minha ideia é separar não só o alho poró As folhas, a pimenta, a parte da polpa e as sementes Porque eles desidratam em tempos diferentes No caso das sementes, elas vão ficar prontas Antes da polpa da pimenta e das folhas do alho poró Por isso que eu estou aqui separando E não estou picando tudo de uma vez só E aqui também, no caso da pimenta Eu vou cortar primeiro em julienne E depois em banoise Eu gosto de cortar no meio pra ficar mais fácil Pra ela ficar mais plana Fica mais fácil de você cortar Junto os pedacinhos e Só você cortar que vai ter aqui os cubinhos Eu tenho aqui um tabuleiro que eu cobri com um tapetinho de silicone Mas caso você não tenha, é só você colocar uma camada de papel alumínio E como no vídeo da cebola em pó E também do gengibre em pó Eu tenho preferido usar, em cima do tapetinho de silicone Uma folha de papel manteiga Assim, o papel manteiga vai ajudar a absorver o excesso de umidade E que o ingrediente, ou no caso aqui, os ingredientes Não grudem no tapetinho de silicone nem no papel alumínio Então agora eu vou tentar fazer uma camada uniforme Vou separar uma faixa aqui Pra colocar justamente a pimenta e as sementes separadas do alho poró Agora, num cantinho, eu vou botar a pimenta E agora aqui as sementes Eu retirei a membrana Até pra não... Procurei retirar a maior parte da membrana Porque ela também tem uma quantidade de água diferente das sementes Então agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou levar ao meu forno elétrico A temperatura menor que ele tem, que é 50 graus Eu sempre comento aqui Essa é uma técnica caseira Na época que eu tinha água indústria na fazenda Eu tinha um desidratador a gás grande Onde nesse desidratador eu tinha 10 bandejas de 1 metro por 1 metro E lá eu desidratava a minha produção Como também eu tinha dois desidratadores solares No caso da água indústria ou das indústrias Às vezes o resultado final é um pouco diferente Do que o resultado em casa no nosso forno doméstico Então, você precisa tomar cuidado No caso, desidratar aqui Como eu vou usar aqui Ou a cebola, o alho ou o gengibre Não podem ser compartilhados com outra preparação Porque senão, alguma preparação não vai sair certa Se você colocar uma temperatura alta Para de repente fazer um assado Como uma assinante perguntou E quiser aproveitar o tempo e o forno Para desidratar alguma coisa Vai queimar a sua preparação Como também, vice-versa do contrário Se você colocar uma temperatura muito baixinha O seu assado ou a sua preparação não vai ficar pronta Então, faça cada um ao seu tempo O que você pode fazer, no caso É desidratar a cebola e o alho juntos Ao mesmo tempo, em tabuleiros diferentes Assim você pode ganhar tempo Eu sempre comento que durante o tempo Que depende muito de forno para forno Principalmente forno a gás do forno elétrico Você deve prestar atenção O meu aqui, que acontece As laterais desidratam mais rápido Como também até bolo e outras preparações Do que a parte interna Então, de tempos em tempos Eu venho com uma espátula Junto tudo e separo novamente Para que todos os ingredientes E toda a superfície Fiquem desidratada uniformemente Então, eu vou levar no meu forno E quando ficar pronto, eu volto Mostro para vocês como ficou Vou dar uma ideia de tempo Eu já dei a ideia de temperatura E aí assim a gente vai terminar essa preparação Mas antes disso Se você não quiser, de repente, ter esse trabalho De desidratar Você pode fazer este sal temperado Que é bem mais simples Se você não quiser ter esse trabalho todo Então, daqui a pouco eu volto Após três horas No meu forno elétrico Olha só O aliporó está sequinho A pimenta também E eles desidrataram ao mesmo tempo Já as sementinhas Com uma hora e meia Elas já estavam prontas Agora aqui você tem duas opções Ou você preparar um sal mais rústico Ou então, se você quiser Você processa tudo Eu prefiro sempre fazer um sal mais rústico Que eu gosto de identificar todos os pedacinhos Mas, se você preferir Você deve bater tudo no liquidificador Eu gosto muito de usar o sal marinho Mas, se você quiser Você já pode usar o sal refinado mesmo Eu compro o sal marinho E bato também no liquidificador Aí ele fica assim Mais fininho Mas, como eu comentei também Se você quiser Você pode misturar a sua erva e a pimenta No sal em grão Ele sem ser batido Eu tenho aqui 150 gramas de sal Que eu vou botar aqui nesse pote E, como eu quero que meu sal Seja mais rústico Eu só bati o sal grosso Para que ele fique mais fino Eu vou agora também misturar as sementinhas aqui E posso juntar todos Aqui juntinhos Eu acho que assim É uma maneira mais simples de você mexer De você, no caso, incorporar E também mexer os ingredientes Olha só como é que ele fica lindo Super colorido E eu acho interessante você sentir os pedacinhos Do alho poró E da pimenta também E aí